E aí moleque rada, beleza? Hoje vamos tá fazendo aqui a corrida Corsair de Last Semaine E bora lá, tá recomendado o T20 ou o Osiris, então eu vou pegar meu T20 aqui My Progen T20 e bora lá moleque Essa corrida aqui acho que deve ser muito boa hein, pela thumbnail ali eu vi que tava caprichada Então vamos lá Esperar aqui downloading e vamos 3, 2, 1, let's go bitch Tô em primeira pessoa aqui, deixa eu sair da First Person e vamos lá hein Vamos voltar aqui ao GTA hein, faz um tempinho que eu não vou fazer gameplay de GTA Mas tamo de volta aqui hein Tá empinadinha no carro, aquela giradinha no ar e... Uou, certinho hein moleque Vamos entrar aqui já nos tubos Eu tinha essa corrida adicionada aqui mas nunca fiz ela Nem lembro de ter feito essa corrida alguma vez Mas ela tava aqui, então vamos fazer ela agora aqui ó Pelo que eu tô vendo aqui é a corrida tá caprichada hein O criador tá de parabéns aqui ó, fez uma corrida Era trap Nossa mano, eu caí na trap do criador Nossa, ainda explodi velho, eu podia ter restaurado antes mas eu fiquei moscando O cara aqui fica moscando é nisso que dá Aí vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu mosquei, agora não, agora eu não vou mais moscar não Já vou ir aqui por cima aqui ó, que eu sei que é trap ali embaixo Aê moleque, fechou Já descemos aqui insano Entra aqui Já vai pegando os nitro Vai, 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 vai Gira, gira, gira o carro, gira o carro, vai, 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 vai E... Uou, caí meio certo aqui Mas vamos lá Descer, descer, caí dentro do tubo Caraca, a corridinha é bem caprichada hein Deixa eu ver, duas voltas Então vai dar pra me rever tudo isso que eu passei Não vai ser uma vez só não é Duas voltas, bora, bora Vamos, pulou o tubo Isso Pula mais um Boa moleque Caímos aqui no listrado Agora é só entrar no tubo de novo Já vou vindo aqui pela parede Vai, 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 vai Nossa Ixi Era pra vir por ali? Não sei Mas eu vim por aqui Não tô nem aí Vamos molecada, bora, bora Nossa, eu vi uma parte ali que eu acho que deve ser da hora hein Uma meio que subida, barra, descida ali Vamos lá, vamos lá Eita O checkpoint volta pra cá E agora? Nossa, que louco Um espiral americano Um loop americano Sei lá o nome disso aqui, esqueci Vai, vira Isso aqui sim É um espiral deitado Sei lá o que que é isso Até hoje eu ainda me confundo com isso aqui Aqui é a parte que eu falei que era uma descida e subida Era trap Volta, volta, volta Nossa mano, eu nem vi Eu caí na trap ali Desligar o rádio aqui Porque rádio é dislike Vou fazer isso aqui no drift Nossa mano O cara é muito profissional Na moral mesmo Na moralzinha Fazer isso aqui que eu fiz Não é fácil não hein Ó, mais uma curva dessas trap Só que dessa aqui é fininha a pista Não tem aquela parte toda embaixo A freada aqui Vamos, vamos Isso, vira Nossa, quase que eu fiz merda aqui Nossa Bora, bora E aí, esquerda ou direita? Eu vou pela esquerda Não, vou pelos dois Ah, meu Deus E agora? Tem que virar pra cá Ah, de qualquer jeito Eu ia ter que voltar por aqui Então não mudou nada Esquerda ou direita Vamos lá Isso, que que é isso aqui? Esse negócio preto aqui Ah, uns ônibus Nossa, quase que eu bati Eu tava concentrado ali Pra ver o que era Aquela carcaça de carro No chão Aí, segunda volta agora Eu achei É, segunda volta Vamos lá Agora vamos passar mais rápido Vamos quebrar meu recorde aqui Vamos ver Eu não vi qual que era o recorde mundial Nem tentei quebrar né Porque tipo Eu já consegui quebrar um recorde mundial Numa corrida aqui no GTA Corrida era 59 segundos Eu fiz 52 Não sei como eu quebrei Mas eu quebrei velho Eu não lembro mais nem que corrida que era Mas provavelmente agora já deve ter sido requebrado meu recorde Requebrado Mas já devem ter batido meu recorde Não, não bate não Digo nada, viu? Não digo nada sobre o que é que pode acontecer Passei por dentro do anel de fogo ali Só bati em uma parte que tinha física Putz, a rádio tava ligada aqui Agora eu vou passar certinho, moleque Agora eu vou dar uma driftada aqui, ó Beleza Cai certo Isso, isso Retoma o controle do carro Vai, sobe, 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 sobe Isso, moleque Boa Vai, 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 vai Boa, mano Agora sim Cadê do tubo? Eita, poxa Mó lerdeza pra cair, mano Agora é só se terminar, hein Só terminar a corrida e já era Pulei Pulei de novo Vai, 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 vai Boa Vamos, 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 vamos Eu não vou passar por aqui Porque eu acho que isso daí era trap Agora eu venho por aqui pelo cantinho Já cai dentro do tubo de novo Boa, moleque Só terminar agora, hein Deixa eu ver Falta mais de 10 checkpoints Falta uns 13 checkpoints É uns 15 checkpoints Vamos lá, vamos lá Tá fácil, hein Tá fácil de terminar isso aqui Agora vamos passar nesse espiral barra loop Que eu não sei o que que é Eu não sei a definição dos dois Então é isso aí, meu Isso aí que eu falei Vamos lá Nossa, quase que eu caio Quase que eu caio Não, 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 não Velho Eu passei melhor na primeira volta Do que na segunda Eu vou roubar, hein Se não passar agora eu roubo Que tá ligado, né, parceiro Ninguém tem paciência De ficar fazendo isso aqui várias vezes, não Vai, vai Isso, entrou aqui Faz essa parte Aí pega o outro aqui Boa Acabou Aí agora é só driftar aqui de novo Nessa curva Ó, 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 ó Nossa, moleque Que driftsica Vai, agora é só terminar Só terminar Eu acho que o final da corrida é ali embaixo Não, ainda tem 10 checkpoints, caraca Nossas corridas longas pra caramba Vai, 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 vai Fazer uma curva no drift aqui também, será? Não sei É, deu certo Mais ou menos Mais ou menos certo Nossa, saí raspando tudo o carro Agora eu vou pela direita Que a hora eu vim pela esquerda Aí Faz um drift aqui, ó Beleza Agora é só pegar a reta aqui Este carro dá uma travada ali Vai, 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 vai Só terminar, moleque Vamos ganhar essa É, vamos ganhar a corrida Tô fazendo a corrida sozinho Não teria como eu perder, né? Boa Só finalizar agora Aê, moleque Acabou a corrida Mas, bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar aqui o like Se não for inscrito, inscreva-se É isso aí Valeu Falou Boa Boa Boa